Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, vou continuar com a nossa série do Oxygen Not Included, no episódio passado eu acho que eu me excedi um pouco no tempo do episódio para mostrar só isso aqui, isso aqui é uma coisa que num jogo normal assim, para construir na mão, dá trabalho mesmo para fazer, é demorado, é chato, porque normalmente está num lugar que o acesso é meio ruim, vamos lá, vamos começar aqui primeiro vendo os trabalhos, né, o Fênix já pode ser o peão, a Nayane, não, a Bela, vai ser nossa engenheira geral, a Nayane pode ser o engenheiro de Exotragem, falar em Exotragem provavelmente já vamos começar a ver essa parte, já, e o Renan vai subir mais um carguinho aqui, a Camille já pode ser encanadora, e os demais deixa como tá, vamos ver aqui as prioridades, é a Gemima Arquiteta, o que é esse combate aqui? Tem algum combate que eu coloquei para fazer, o que que nasceu aqui? Aí ó, deu um vagalume ensolarado, vou colocar um vagalume comum, nasceu ali os dois pacu, eu resolvi aquele probleminha da comida no finalzinho, é, deixa eu ver aqui, vou esperar esse ovinho de vagalume nascer, vamos colocar aqui o ovo de Mucura Anciã para incubar, e aqui as Mucurinha Anciã, a Mucurinha, a Mucura Anciã, certo? Vamos colocar aqui a prioridade para ele fazer a parte da pecuária sempre, em primeiro lugar, vamos colocar aqui para alternar as alavancas todas muito altas, o Atila pode ser aqui, o Renan, não precisa pesquisar mais nada, acabou as pesquisas? Opa, tudo errado, beleza, terminou as pesquisas, então a gente pode deletar isso aqui, desconstruir, vamos desconstruir também aqui, e vamos desconstruir aqui, eu vou colocar minha fábrica de exotragem aqui, então vamos desconstruir isso aqui também, se você deixar alta a prioridade, que nem ele era meu pesquisador, se eu deixar alta a prioridade dele, como ele já tem 100% lá no cientista titular, quando eu colocar para fazer uma pesquisa, por exemplo, aqui da fumarola, para saber o tempo de atividade dela de dormência, ele já vai vir aqui direto, mesmo que ele não seja cientista, porque ele já tem 100% na habilidade. vamos desconstruir isso aqui tudo, acelerar o tempo, vou colocar aqui na metade do tempo, ó, eu vou precisar de muito metal refinado agora, então vou mostrar para vocês aqui um esqueminha para você automatizar a sua produção de metal refinado, o que você faz, você coloca uma placa de pressão, que no caso eu não tenho nada no momento, vamos aqui poupar, fazer ferro né, porque ferro tem abundância, vou colocar aqui algumas unidades de ferro para ser feita, a nossa Bela, a nossa Bela, ela é a, deixa eu ver aqui, cadê, operar, você vai operar rápido Bela, quem está operando isso aqui é o Renan, não precisa estar aí, mas tudo bem, pode finalizar aí, pode deletar aqui, escadinha de rocha segmentar, como é que está a parte dos alimentos, aqui não é o Omelete, aqui é Rango, vamos por a Fazendeira, Fazendeira não, aqui é a parte da, do Agricultor, é a Maia, aqui é a Agricultura, beleza, para cuidar dessas plantas aí, com mais velocidade, aqui eu coloquei para Rango Fruto, aqui vai ser Fruto de Seda, e aqui, beleza, e o Omelete só quando precisar eu coloco para fazer. Beleza, já tem o material, então o que que você faz? Você coloca uma placa de pressão, de preferência perto do local, né, e aí em cima da placa de pressão, você coloca um armazenador compacto, tá, e liga o cabo automatizado no granulador. deixa ele terminar a construção, que aí, aqui é a prioridade 9, aí, vamos aproveitar que a gente já está aqui e fazer isso aqui, ó, para descer mais rápido, aí eu coloco aqui, metal refinado, para colocar tudo de metal refinado aqui dentro, vou colocar 9 aqui, é a prioridade, beleza, para expor rapidão. Na placa de pressão, eu vou colocar aqui, uma tonelada, então sempre que tiver abaixo de uma tonelada, tá vendo, ó, tá ativada, a máquina tá funcionando. Então sempre que tiver abaixo de uma tonelada, o metal refinado aqui dentro, né, ele vai somar todo o peso que tá aqui dentro, com o peso dele e tudo, mas uma tonelada tá bom. Sempre que tiver abaixo, essa máquina vai estar ativada. Quando passar de uma tonelada, ela vai, o sistema automatizado vai desligar ela automático, vai mandar um sinal falso para ela, tá vendo, tá mandando um sinal verdadeiro, ó. Então quando passar de uma tonelada aqui dentro, o peso aqui passar de uma tonelada, essa máquina vai ficar desabilitada, então não precisa ficar me preocupando se eu preciso ou não fazer. Então agora eu vou colocar ferro contínuo. Quando tiver sempre uma, eu vou ter sempre uma tonelada de ferro. Beleza? Essa é a maneira aí no começo do jogo para você já começar a ir automatizando já. Essa porta aqui pode passar. Vou deixar eles construírem aqui, ó, a partezinha aqui e eu tô com planos para ir para esse episódio. Tá faltando uma mucurancinha aqui, não tá não? Eu só tinha uma e um ovo, é isso mesmo? Eu não tinha duas. Acho que é isso mesmo. Aqui para escovar na prioridade 9. Como é que tá esse ovo de vagalume ensolarado? Já já ali. Ele vai comer... cogumelo frito, né? Vagalume ensolarado. Vagalume ensolarado. Cogumelo frito. Cogumelo frito. Aqui. Mas não em 9, né? Novidade 8. Estão terminando já o... o poste de descida, né? Do bombeiro. Aí vai ficar produzindo ferro, produzindo até ter uma tonelada ali dentro ou até eu não ter mais ferro. Vou pegar essa... salva aqui. Dá para a gente continuar explorando para cá, ó. Ambiente gelado. E mais um termonulificador. Tem alguma coisa aqui ainda, né? Que a gente precisa verificar o que que é. Onde mais eu vi outro? Eu vi outro aqui, ó. Ah não, é só a fumarola que a gente tinha mesmo. É, por enquanto é só aquele lá mesmo. Outro ambiente frio aqui. A gente achou outro termonulificador. Bastante areia ali em cima. Eu desabilitei aqui a comida. Porque a minha alga já está em 6 toneladas. Vamos encher isso aqui de novo. Ah lá, ele vai produzindo até ter uma tonelada aqui dentro. Quando tiver uma tonelada ele vai parar. Mas não era ele que era para estar operando, né? Quem era para estar operando era a Bela. Mas beleza. Está se divertindo com outras coisas aí. A gente já tem 415 de metal refinado. Agora vamos construir aqui. A fábrica. A fábrica. A fábrica de afisotragem. Vamos terminando o poste. Colocar aqui a direção da pia. Para eles lavarem a mão na hora de entrar. Já vai nascer o vagaluminho. 100%. Nasceu. Foi com o meu cogumelo. Na verdade eu não deveria dar comida para ele ainda, né? Eu vacilei. Porque ele não produz ovo ainda. Deixar lá. Não tem problema. A mocura de pedra aqui tem que deixar ali, né? Mais um vagaluminho aqui. Tem mais algum ovo? Não, não tem mais nenhum. Essa mocura está escovada. Está escovada. Já já ela fica dócil. Deixar eles terminarem o poste aqui. O que eu estou pretendendo fazer nessa área aqui? Eu vou aproveitar esse espaço que está vazio já aqui embaixo. Pegar aqui a escada. Tirar essa amálgama de ouro daqui. Vou descer essa escada aqui. Pode ser bloco comum aqui mesmo de rocha sedimentar. Aqui não precisa ser nada de abático. Vou fazer isso aqui. Vou fazer um piscinão aqui. Aqui agora tem que ser bloco de malha. Vou continuar aqui com rocha sedimentar. Isso aqui vai sair. Tem que ter uma escada aqui para ele conseguir chegar até ali. Eu coloquei aqui a barrela aqui dentro. Eu não expliquei direito como acontece o processo aqui de desinfecção. É o seguinte. Não é que a barrela está desinfectando o limo que está aqui dentro. Não é isso. É que a barrela está soltando o limo. Desculpa. Está soltando o cloro. E quando esse cloro fica aqui. Quando ele passa a ser o ar onde o armazenador está. Ele desinfecta em 100%. É isso que acontece. Então só quando a barrela derrete que começa a desinfecção. Por isso que às vezes para. Porque se fosse diretamente encostado um no outro. O tempo inteiro estaria diminuindo. Eu tenho 7 toneladas de limo aqui dentro. Completamente limpo. Sem nada de germes. Toda vez que a barrela perde 100g aqui. E aparece 100g aqui fora. Como o ar. Ela começa a matar os germes a 100%. Entendeu? É isso que acontece na verdade. Não é que estão encostando um no outro. Vou pegar essa amálgama de ouro aqui também. Está vendo? Já está derretendo a água aqui. Eu vou esperar essa água descer primeiro antes de mexer com essa amálgama de ouro. E vamos começar a abrir isso aqui. Vai faltar ar aqui, né? Temos um probleminha de ar aqui. A altura vai ser aqui. Então já vamos colocar. Um bloquinho de rocha sedimentar. Quatro de altura. E aí o limo todo que vai saindo daqui eles já vão colocando aqui dentro o limo. Coloquei prioridade 9, né? Está vendo que não está diminuindo. Quando a barrela começa a derreter. É a hora que o gás aqui fora toma conta do compactador. E os germes começam a morrer. Aqui está tudo certo. O vagaluminho ensolarado está com idade. Beleza. Eu estou pretendendo colocar um gerador aqui. Por isso que eu coloquei o bloco de malha. Então o que eu vou fazer. Eu vou... O gerador aqui é a gás natural. Porque ele pinga a água desse caninho aqui. A água vai direto para o chão. Vou colocar esse gerador aqui. Já vamos conectar ele na... Deixa eu ver... Eu vou colocar uma bateria por aqui mesmo. Está vendo? Agora minha produção de metal refinado está constante. Então eu não preciso ficar me preocupando toda hora em ir lá e... E colocar mais produção. Tem que colocar pelo menos uma bateria, tá? Eu sempre opto pela bateria inteligente, é claro, né? Tem um consumo... Um desperdício bem menor. Isso aqui já vai fazer o gerador funcionar. Assim que ele tiver... Gás. Olha, tá vendo? Já está tudo no esqueminha aqui, ó. Ótimo. Hum... Eu vou aproveitar esse espaço aqui. Para ser o meu espaço de armazenamento de... De dióxido de carbono. Pelo menos por enquanto. Primeiro, vamos colocar um bloquinho aqui, permeável ao ar. Embaixo desse desodorizador. Que aí, assim que ele terminar, ele já vai começar a filtrar esse... Esse oxigênio poluído. Lembra que os germes, a quantidade de germes que tem aqui dentro... Vai ver que os duplicantes sobem e descem o tempo inteiro, ó. Mas, ó... Eles estão praticamente 100%. Só a Nayane, que está 96%, mas já está subindo de novo. Ela está perdendo 5% só por ciclo. Lembrando que eles podem perder... Até 15%, né? Enquanto ele estiver perdendo... Até 15%, não vai abaixo de 100%. O... O sistema imune deles. Vamos construir ali, deixa eu colocar a saída do gás, né? Vamos colocar a saída do gás. Opa! Aqui embaixo. Saída de gás. E a ponte. Encontro esse bloco aqui numa prioridade 9. Pra me livrar rápido aqui desse oxigênio poluído. Olha como esse desodorizador vai trabalhar agora. Lembrando que ele só... Filtra o oxigênio, tá? Ele não tira os germes. Quanto é que a gente tem aqui? Temos 45... Quase 60 kg de gás natural aqui por bloco. Fora o que... A fumarola está liberando aí. Aqui ele vai continuar a produção incessante. Acho que só parou porque está acabando o meu ferro. Tenho 6 toneladas de alga. Eles estão comendo, estão dócil. Vou tirar a comida deles agora. Era só pra eles ficarem dócil, tá? Pra eles... Começar a reprodução normal aí. Porque senão eles comem toda a alga, tá? Eles comem 140 toneladas por dia. Ó, 140 kg, desculpa. 140 kg por dia. O banho matinal. Eu vou aumentar esse meu espaço aqui. Como é que está aqui os trabalhos? A Bela já ganhou 21%. Eu quero que ela chegue logo em... Engenheiro Mecatrônico. Pra eu começar a liberar a parte da... Da logística, né? Aqui está tudo ok. Beleza. Então o que eu vou fazer nessa parte aqui? Eu vou começar com a parte aqui das... Do limo, né? Vou aproveitar que o limo está parado aqui. Vamos começar a refinar um limo. Ele transporta... Ele transfere, né? O limo pra alga. E nesse processo ele libera a água poluída. Então ele pega aí... 600 gramas de limo. E ele transforma em 200 gramas de alga. E... 400 gramas de água poluída. Beleza. Tem que pôr uma saída de cano, tá? Saída aqui de líquido. Interliga tudo isso. É o nosso sistema imune. 100%. Aí eu estou... Vocês podem ver. Eu estou o tempo inteiro dentro do ambiente de limo. O tempo inteiro praticamente. É o que eu falo. O mais importante quando você entra no ambiente de limo. É você rapidamente... É... Não deixar o limo ficar no chão. Tá? Vai ficar preso aqui dentro. Faz a escada logo. Aí pronto. Já não está mais preso. Tá vendo? Ela está parando para respirar aqui, ó. O oxigênio poluído que o limo está liberando. Tá? Então você coloca perto do local onde você está escavando o armazenador. Coloca para... Uma prioridade 9. Olha... Já tem 10 toneladas de limo agora. Prioridade 9. Tá? E a barrela já tem que estar lá dentro. E aí eles rapidamente vão carregar esse limo para lá. E ele já vai começar a ser desinfectado, tá? Se você deixar o limo ficar no chão. Ele vai soltando esse oxigênio poluído com germe no ar. Chega uma hora que não dá mais para controlar, tá? Que vai ter muito oxigênio no ar. Olha... Já transferiu tudo para cá, tá? Já desceu só o dióxido de carbono que eu tenho aqui agora. Então eu vou desconstruir esse bloco aqui. E fazer a escadinha. De rocha sedimentar. A água tá quente aqui, né? Tá pingando a água lá de cima. Olha... Derreteu tudo aqui já. E a água vai... Vai achando o caminho dela. Já já ela entra aqui. Na hora que ela entrar nesse lugar aqui... Eu vou estar livre aqui para minerar todo esse... Essa amálguma de ouro aqui. Esse abissalito. Posso pegar tudo para mim já. Assim que essa água descer. Não adianta ter pressa, então. Aqui ó. Tudo esse amálguma de ouro aqui. Já posso minerar aqui. Não tem problema. Não tem germes. Por que que eu tô abrindo isso aqui? Porque aqui eu tô pretendendo fazer... A parte de geração de oxigênio e hidrogênio, né? Que eu vou precisar alimentar as estação de... Do... Do... Do exotragem. Com oxigênio. O que que eu fiz esse negócio aqui embaixo? Ué. Impossível alcançar a cama. Ficou presa? Que ótimo. As duas ficaram presas. Ótimo. Ela mesmo se virou. Não sei fazer nada. Ela tá grandinha já. É... O... 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 fighter né. Então, já vamos começar a preparar ela a partir daqui já. Óh. Ficou o limo lá. O limo vai soltando germe. Tá vendo? Isso que não pode acontecer. Você não pode deixar o limo ficar no chão. Então vamos lá. Vamos fazer... Quantos trajes? Acho que... Quatro trajes tá bom, né? Vamos fazer 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E o ponto de checagem Não esquece de alterar o lado com a tecla O Está vendo ali a setinha? Setinha para a esquerda Essa é a setinha para onde vai ser obrigatório usar o traje No caso aqui para a esquerda Então vamos começar a construção E aqui deixa eu liberar mais espaço Já já não cabe mais lima aqui dentro Baixa sedimentar mesmo Vamos tirar logo tudo esse lima aqui Sem medo de ser feliz Não pode ter medo do lima Beleza, construo a saída aqui de dióxido Olha a velocidade que o Atila derrete o limo É besteira você fazer a estação de exotrage aqui em cima Por exemplo, para poder entrar no limo Não precisa, você precisa do exotrage Nem para chegar no petróleo você precisa O exotrage mesmo é para ambiente extremo mesmo Tipo magma, sabe? Você vai entrar em contato com o magma Ou para ambiente muito gelado, tá? Se você for só dar uma passadinha perto do ambiente gelado Você também não precisa do exotrage Beleza? Estão metendo bronca ali Como é que eu estou de rocha sedimentar? Mineral bruto 72 toneladas Tranquilas Tranquilas Olha, tá vendo? Acho que vai encher já aqui Deixa eu preparar já mais um Armazenador Por que eu estou colocando do lado? Exatamente porque aqui já está produzindo cloro Entendeu? Então mesmo que não tenha barrela aqui dentro O cloro vai ficar andando de um lado para o outro aqui E nesses momentos que ele passa por cima, por trás, né? No caso do armazenador Ele já vai... Opa! Ele já vai matar uma boa quantidade de... De germes Como é que está aqui? 3 milhões 4 milhões Estão trazendo germes Então já vai estourar a capacidade Já, já, já E aqui eu vou iniciar o processo de subida Até aqui eu acho que está bom Eu vou fazendo conforme vai acontecendo as coisas, tá? Eu não fico planejando o episódio, não Acho que não tem necessidade Não é nem questão de querer ser melhor que os outros ou coisa parecida Acho que não tem necessidade Acho que é mais divertido você ir lidando com o que está... Ó Alguma coisa aqui É uma fumarola, né? Com certeza Porque ela está dentro de um ambiente de limo Só resta saber o que é Como eu ia dizendo Como eu ia dizendo Acho que é mais interessante você ir lidando com o que vai acontecendo, entendeu? Do que falar Não, nesse episódio aqui eu vou fazer tal Eu pretendo fazer tal coisa, né? Nesse episódio Não quer dizer que eu vá fazer Então nesse episódio eu estou pretendendo finalizar a estação de Exotragem E vamos fechar aqui É, fechar aqui Beleza Escadinha Vai sair bastante limo daqui Deixa eu já preparar aqui o segundo Olha, o limo Morre muito rápido Muito rápido mesmo O cloro é muito potente Vamos copiar as configurações desse para esse É... Um, dois, três, quatro É, eles conseguem subir em cima da escada Eles conseguem transformar a escada Como se fosse um bloquinho, tá? E aí eles conseguem minerar quatro pra cima E dois pra baixo, tá? Enquanto eles estão em cima da escada Então vamos colocar escadinhas assim, ó E aí, eu numerou E quebrar isso aqui tudo É, vai acumular um pouco de oxigênio poluído aqui em cima, né? Não tem problema Ó, tá derretendo já aqui, ó O gelo poluído ele derrete mais rápido, né? Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco plantas do frio aqui Beleza O que que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar Aqui em cima, ó Pra evitar aí já um Uma contaminação generalizada Vou colocar aqui um bloquinho permeável aqui E um aqui Aqui E um desodorizador pra cada um Pode sedimentar E vamos colocar aqui eles pra ser nove aqui Pra quando eles chegarem ali eles construirem o mais rápido possível É, ainda não encheu Beleza, os botões vão construindo ali Vamos dar uma olhada aqui nos pacu Tá soturno porque tá faminto, né? Eu tenho como É, automatizar isso aqui, tá? Eu tenho como automatizar isso aqui Não diretamente com ele O que eu posso fazer Uma ideia aqui É Tirar isso daqui Até ficar abaixo da Da linha que eles se alimentam Vamos deixar a Lisa fazendo aos poucos ali Não precisa ter pressa não Tem comida Tá tranquila a produção de comida Falar nisso eu posso Desabilitar a produção de comida Automatizar, né? Automatizar a parte de desabilitar a produção da comida Mas no momento tá tranquilo 29 mil calorias tá Tá de bom tamanho E o Atila vai arrebentando Olha lá, tá vendo? Ele consegue quebrar embaixo Olha lá Consegue quebrar dois pra baixo E quatro pra cima Porque ele utiliza a escada como um bloco Só falta entregar a areia aqui Vou colocar aqui pra ir mais rápido A entrega da areia Olha o tanto de esporo fúngico Esse desodorizador já tá Tá no esquema Olha lá Eles estão no ambiente de limo o tempo inteiro Só baixou 6% E foi da Gemimo Porque ela é a construtora, né? Ela toda hora Vai lá pra dentro mesmo Mas já tá ganhando de volta Ela tem germes superficiais Pumão de limo Ela vai tomar o banho agora cedo E já vai perder todos esses germes Olha, vamos construir aqui São 6, né? 6 Atividade 9 Eles vão vir fazer isso aqui rapidinho Vai ser provavelmente a Bela Como é que tá a água aqui do chuveiro? Tem água pra tomar banho? Não tem, olha Ainda não tem água no sistema suficiente Pra todos tomarem Finalizar o banho As vezes demora um pouquinho Pro sistema ficar completo De água Porque ele tem que Ele pega De 5 em 5, né? O filtro de água Ele pega de 5 em 5 quilos De água Pra repor de novo No sistema Conforme vai saindo Vai chegando aqui O esgoto também Da cozinha Agora nesse aqui Eu vou pôr prioridade 8 Porque eu tô pondo prioridade 8 Porque eu quero que Eles passem Um pouco Dessa barrela Pra lá também Só que eles estão passando Só o limo Estranho Estranho Era pra eles Tá dando prioridade no limo É, deu prioridade só no limo Não sei porquê Era pra ter Quem tá sufocando Olha a inteligência da Gemima Olha a inteligência da Gemima Realmente É uma engenheira Beleza Tudo que eles estão Descendo aqui Eles estão respirando O tempo inteiro É oxigênio poluído Tá Construir aqui Finalizando Já já Aqui Essa parte Eu preciso descobrir O que tem aqui É bom que eu já vou estar De exotragem Quando eu chegar ali Agora o que eu vou fazer Eu vou Priorizar aqui A parte Da geração de oxigênio Pra esses exotragem Assim que eles finalizar Aqui Essa parte Apesar que eles já finalizaram Já limparam Já né Tô Exigindo demais Não precisa limpar Tá o chão Pode deixar as coisas No chão mesmo Só tem argila Alga Semente de caniço E rocha sedimentar E expor o fúngico Tá O limo Eles estão tirando Vamos ver Vamos ver se o cloro Tá passando ali Tá passando o cloro De vez em quando O cloro passa ali E tá arrebentando os germes Olha lá Olha lá 100 mil Perdeu Só numa passadinha De cloro ali E o cloro é consumido Tá Conforme ele vai Por isso que não fica Cheio de cloro Aqui embaixo Aqui Porque o cloro não sai O tempo inteiro E fica no ar Com o cloro Com o cloro Com germes Aí vai sendo Consumido Como é que tá Isso aqui Acabou meu ferro Por isso que Minha amálgama de ferro No caso Deixa eu finalizar Aqui Como é que tá Minha alga 7 toneladas Abaixou mais um pouquinho Aqui a água Tirar mais 4 Pra ver Olha os exotragens Já estão todos prontos Agora é só Aguardar aqui A finalização Aqui da minha A minha área Aqui de Mudança de Ambiente Então o que que Eu vou fazer aqui É Logo depois Que pôr o traje Vou colocar uma porta Mecanizada Vou colocar aqui Uma porta sedimentar E vou fazer Uma prisão De Igual eu fiz aqui Uma prisãozinha De Caso aconteça Algum acidente Pro lado de lá Esse aqui Vai ser a única Passagem E eu vou estar Garantido Então é 2 aqui Assim tá bom Aqui E aqui Tá ótimo A água A água que eu vou pôr Daqui Provavelmente Vai ser a água Poluída Que vai sair Daqui Desses Destilador de alga Olha lá Tá ainda produzindo Aqui Tá bom Tranquilo Quantos quilos Já tem aqui Quase 100 quilos Já por bloco Estamos chegando A 40 minutos De episódio Não quero Ir muito Além disso Tem que pegar Essa água Aqui Depois que ele dormir Não é só Por enquanto Não é muito bom Ir ali não Tem que se alimentar Enquanto eles não se alimentar Eles já estão Colocando ovo Já Só quero abaixar Mais um pouco Isso aqui Essa água Beleza Aí tá vendo Espaço gigante Dentro do limo Que eu entrei Aqui Tranquilamente Construí tudo Olha aí Sistema imune 93% Tudo tranquilo E começar A produção Do exotrage Só depois Daqui Porque aqui Eu já tô vendo Que eu tenho acesso Ao petróleo Já consegui ver Petróleo Então aqui Eu vou ter Um leito de rocha Aqui Que vai terminar Mais ou menos Na mesma altura Desse aqui Eu vou ter um leito Só como o gás natural Ele fica muito Muito quente Então ele vai quebrar A bomba Com frequência A bomba De gás Vai quebrar Ela com frequência Então tem que Dar uma resfriada Nele E a gente pode usar O termodulificador Até que tá pertinho Aí Já já derrete Aqui Só aguardar Então pra finalizar Esse episódio O que eu vou fazer Eu já vou deixar Pronto aqui A parte da produção De oxigênio Aqui Para os exotragem Primeiro vamos pôr aqui A energia Que faltou Beleza Fazer aqui O seguinte O hidrogênio Ele sai em quantidade Muito mais baixa Daqui da célula eletrolítica Tá vendo Ele transforma Um quilo de água Em 888 gramas De oxigênio E 112 gramas De hidrogênio Tá Então a quantidade De oxigênio É muito maior Então o hidrogênio Ele tende a subir Ele é um gás Muito leve Então o que eu pretendo Fazer aqui Eu vou fazer Aqui em cima Uma prisãozinha De hidrogênio Aqui em cima Bem simples Eu pretendia Usar isso aqui inteiro Mas eu não vou usar Inteiro não Como é que funciona Vai ter uma porta Aqui Uma porta Aqui Ali no meio Vai ter uma bomba Então é aqui Mecanizada Vai ter uma porta Aqui Uma porta Aqui Uma porta Aqui E uma porta Aqui Não precisava Mas eu vou pôr uma porta Aqui Na verdade Na verdade Acabei de ter uma outra ideia Acho que eu vou fazer diferente Esse aqui eu vou manter assim Deixa eu ver Pera aí Cada Cada célula eletrolítica Ela tem a capacidade De suportar Nove duplicantes Praticamente nove Se ele parar de respirar um pouquinho Nove duplicantes Se um deles parar de respirar um pouquinho São nove duplicantes Então Duas células É mais que o suficiente Para a minha base Para sustentar a base E E E E As estações de exotrage Então eu vou utilizar duas O único problema da célula É que ela Ela aquece bastante Tá Ela aquece muito mesmo Ela Seis watts Se eu não me engano É isso Seis watts Seis ponto vinte e cinco E ela transfere Isso aí Automaticamente Já para o hidrogênio Porque o hidrogênio Ele absorve Esse calor muito rápido Tá É Vamos lá Deixa eu ver Qual foi a ideia Que eu tive Ah, lembrei Aqui vai a rocha sedimentar Aqui em cima Eu quero transferir Esse calor Eu podia colocar bloco de metal Já, né Mas calor começar Já Mas vou gastar muito Eu não tenho tanto Metal refinado Por enquanto Por enquanto Vamos ficar no bloco Sedimentar Então o que acontece Ela vai Eu vou precisar De mais um bloco Aqui Para não escapar Para o lado E aqui O bloco permeável É o ar Aqui mais um bloco Aqui Vou colocar mais uma porta Aqui eu vou deixar vazado Mesmo E aqui eu vou fazer Mais um sistema Parecido com esse aqui Só que aqui eu vou deixar Mais espaço Que eu quero trabalhar Aqui dentro Depois desse hidrogênio 3 de altura 3 de altura é o suficiente Para uma planta Do frio Crescer Só que eu preciso Pressurizar esse hidrogênio Porque ele não vai vir Para cá Não vai ser bonzinho E vir para cá Só porque eu quero Então vamos fazer Um sistema aqui Automatizado Só que Isso provavelmente Eu vou deixar Para o próximo episódio Porque esse aqui Já ficou grande demais Então se você quer Ter uma ideia Do que eu estou Pretendendo fazer aí Não perde o próximo episódio Porque talvez dê certo Eu não tive a ideia agora Vamos ver né Porque eu colocaria Uma bomba no meio As duas células do lado E essa bomba Ia puxar o hidrogênio Para o meio né Ia colocar um sensorzinho aqui É o padrão Quase todo mundo faz Esse sistema Para gerar hidrogênio Só que eu resolvi fazer De uma maneira diferente Talvez dê certo Vamos ver Vamos ver Quem sabe no próximo episódio É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo